Essa música se chama Pedro, por que tu choras? Espero que gostem Eu gostei muito de escrever ela Quem sabe um dia eu crie uma segunda, terceira estrofe Mas basicamente ela é assim Pedro, Pedro, tu me amas O galo canta, por que tu choras? Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim, nada podes fazer Esqueceu, Pedro? Pedro, Pedro, tu me amas O galo canta, por que tu choras? Pedro, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim, nada podes fazer Esqueceu, Pedro? Da cruz Eu sinto a sua angústia Sua miséria, sua dor Eu te amo O galo canta, por que tu choras? O galo canta, por que tu choras? O galo canta, por que tu choras? Pelo, Pedro, será que eu menti? Eu não te disse, eu não te disse, eu não te disse Tu irias me abandonar Sem mim nada podes fazer Sem mim nada podes fazer Esqueceu Pedro Na cruz eu sinto a sua angústia Sua miséria, sua dor Eu te amo porque tu chora Pedro, Pedro, tu me amas O raro canta porque tu chora Pedro, Pedro, será que eu menti pra você? Eu não te disse, eu não te disse Eu iria escavando Sem mim nada podes fazer Sem mim nada podes fazer Esqueceu Pedro Da cruz Da cruz, da cruz Eu sinto a sua angústia Sua miséria Sua dor Eu te amo porque tu chora Pedro, Pedro, tu me amas O galo O galo Canta porque tu choras Por que? Pire, pire, pire Do you love me? Por que? Por que? Do you cry?